Os profissionais de diversas áreas participam do terceiro Seminário de Segurança do Trabalho em Telecom com o objetivo de discutir a redução de acidentes de trabalho e fortalecer também a cultura da segurança dentro das empresas. Promover um ambiente de aprendizado e troca de experiências. Este foi o terceiro Seminário de Segurança do Trabalho em Telecom promovido pela G3 Telecom. O evento teve o tema centrado nos desafios e superações dos acidentes de trajeto. Nunca foi tão importante se falar sobre saúde e segurança do trabalho. A G3, novamente inovando, ela transcedeu os muros da empresa e trouxe seminário aberto para toda a sociedade, onde temos a oportunidade de desfrutar de palestras, seminários com grandes personalidades e grandes figuras que fazem acontecer toda a parte de saúde e segurança da nossa região. O seminário contou com uma programação incluindo palestras e rodas de conversas sobre as práticas de segurança do trabalho. Na roda de conversa, nomes como o do diretor do Hospital de Urgência de Teresina, a diretora do DETRAN do Piauí e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho trouxeram ao tema dados e estatísticas relacionadas aos acidentes de trabalho. É um tema bem delicado, principalmente para nós provedores que trabalhamos tão pertinho da rede elétrica. O tema abordado hoje é a parte de trajeto, que é uma outra responsabilidade também das empresas de cuidar da saúde desses profissionais quando se desloca das suas casas até as nossas empresas. É uma responsabilidade que nós da G3 também nos acompanhamos de perto e treinamos esse funcionário no dia a dia para que ele chegue com segurança na empresa, de casa para empresa e da empresa para casa. E quando falamos em telecomunicações, a segurança no ambiente de trabalho é algo que deve ser recorrente. E a G3, além de preocupada com a qualidade dos seus serviços, também está preocupada com os seus colaboradores. O trabalho precisa ser feito, mas a segurança sempre vai estar em primeiro lugar. E isso já é desde sempre na G3 Telecom, a gente foca em segurança. Não adianta mais nada a gente colocar nossos técnicos para colocar a vida em risco em campo sem a gente estar preocupado em cobrar o uso do EPI, entendeu? E sempre focado na segurança. A gente sempre está perto, eu sempre gosto de estar bem perto das minhas equipes, para mim estar sentindo o que eles estão achando, quais as dificuldades deles em campo, porque aí eles conseguindo passar para a gente, a gente consegue ir elaborando estratégias para que eles consigam trabalhar com segurança e entregar um bom resultado. E para 2025, a G3 Telecom, além de cuidar ainda mais dos seus colaboradores, vem preparando novidades. A G3 Telecom, como sempre, busca sempre inovar em seus serviços. Além dos serviços de 24 horas por dia de internet de qualidade, a G3 para 2025 vai expandir ainda mais a sua infraestrutura para novos clientes. Então você aí de outras cidades do interior do Piauí, do Maranhão, pode esperar que a G3 vai chegar com serviços de extrema qualidade, que já é característica e já é marca registrada da G3 Telecom. Vem muita novidade da G3, vem muita expansão, expansão aí para o lado do sul do Piauí, e vem algumas aquisições também, porque a ideia da G3 é se tornar uma das maiores empresas de Telecom do Nordeste.